Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Cintia Sena. Hoje vamos simular e entender como funciona os investimentos se eu quero já ter uma percepção de quanto eu preciso investir para ter de retorno todos os meses 100 reais, perfeito? Até aqui? Vamos um pouco além, tá bom? Descobri quanto que eu preciso para isso, quanto tempo eu vou demorar para conseguir este montante, perfeito? Então vamos entender primeiramente o nosso objetivo aqui no vídeo. Muitas das vezes a gente até quer começar a construir uma renda passiva, a investir, porém a gente já quer pensar lá distante, lá longe. Nossa, eu gostaria de já ter o meu primeiro milhão, gostaria de já estar tendo um retorno de mil, dois mil, três mil reais, só que a gente não começa do básico, do simples. Então para que a gente possa chegar nesse mil reais, nesses dois mil reais, três mil reais, um milhão, eu tenho que começar com aquilo que eu tenho. E muitas das vezes esse começo vai produzir retornos menores do que o desejado lá na frente. Mas se eu não construir ele agora, eu também não vou poder usufruir posteriormente. Então o objetivo aqui do vídeo é de forma didática, exemplificar para vocês que é possível você começar já a construir a sua renda passiva, já começar a visualizar o retorno ali diário da sua aplicação, do seu esforço, um recurso que está ali trabalhando para você, sem você precisar trabalhar por este recurso. O seu trabalho inicial, claro, foi guardar, foi poupar, para que ele pudesse também trabalhar em paralelo às suas aplicações, perfeito? Então vamos observar como é este funcionamento. Eu montei aqui para vocês uma simulação que eu acredito que vai ajudar bastante para que a gente possa fazer essa observação. Então vamos lá. Eu coloquei como exemplo um CDB, tá bom? Que é algo mais simples, mais prático, mais fácil, mais acessível nesse momento. Principalmente para quem está começando, comece pelo CDB até você entender o funcionamento, o mecanismo, posteriormente você faz a sua evolução com outras modalidades, com outros produtos, perfeito? Assim sendo, hoje a nossa taxa básica de juros atual está em 11,25% ao mês. Então eu estou colocando aqui na simulação que você vai conseguir um retorno exatamente aí da nossa taxa básica de juros, consegue inclusive retornos maiores que isso, tá bom? Só que muitas das vezes esses retornos maiores têm a questão de eu não conseguir resgatar a qualquer momento. Como a gente vai fazer uma simulação na hipótese de você querer resgatar já todo esse montante, todos os meses, então nesse momento o interessante é um CDB de liquidez de águia. Como a gente vai aprendendo e entendendo, quanto mais tempo eu deixar esse recurso, mais juros eu tenho. Então vamos pensar que eu vou começar a dar esse pontapé inicial na construção de uma renda passiva, por exemplo, pensando na minha independência financeira, na minha aposentadoria sustentável. Perfeito? Combinado? Aqui só para vocês entenderem, quando eu penso numa taxa o ano aqui, a gente está considerando 11,15% porque é o CDB, ele é remunerado pelo CPI, Certificado Depósito Bancário, que é uma taxa negociada entre as instituições e geralmente ela é cerca de 0,10% menor que a nossa taxa básica de juros, a Selic. Por isso, 11,15%. Além disso, quanto que seria essa taxa equivalente a um retorno mensal? Então essa taxa ao mês a gente tem aqui 0,88% ao mês. E para fins didáticos também, quanto que eu tenho dessa taxa ao dia? Então como eu tenho ali a liquidez diária, todo dia eu já vejo um retorno, todo dia eu já sei quanto que está rendendo. Essa taxa nesse caso é de 0,04%. E aqui já uma orientação. Quando a gente pensa em sistema financeiro, quando a gente pensa nesses retornos, não são considerados para o retorno, finais de semana e seriados. Por isso, quando a gente tem uma taxa ali anual e precisa trazer para uma base diária, existe o calendário comercial para fins financeiros, que é de 252 dias, que dá aí na média de 21 dias úteis por mês. Então vai ter mês que vai ter 22, vai ter mês que vai ter 19, vai ter mês que vai ter 21. Então existe essa percepção. Aqui é mais um conhecimento adicional para vocês, perfeito? O que significa? Eu trouxe aqui um exemplo. Eu preciso, eu quero já começar a ter um retorno de 100 reais por mês. E eu vou utilizar esses 100 reais já todos os meses. Então para que eu possa fazer isso, já ter esse retorno, a gente tem que pensar que o CDB tem imposto de renda. Tendo imposto de renda, se eu já apliquei, estou resgatando, o meu prazo é menor ali que dois anos, eu vou ter uma taxa de juros de imposto de renda maior. Então quanto mais tempo eu deixo o dinheiro guardado, menos imposto eu pago. Então para eu ter um retorno líquido na minha mão de 100 reais, pagando um imposto de 22,5, o rendimento vai precisar ser de 129. Vai render 129, vai ter ali um imposto de 29, e eu vou ficar com 100 reais líquido na minha mão, perfeito? Vou deixar aqui a simulação de 15%. Pensando que é um dinheiro que eu vim guardando ao longo do tempo e que agora que eu vou começar a usufruir dele, perfeito? Só para fins de simulação. Dito isso, eu já preciso de um retorno menor, que é de 117,65. Precisando de um retorno menor, eu vou precisar, neste momento, ter guardado e investido o valor de 13.296 reais. Perfeito até aqui? Ou seja, quem hoje tem este montante, já consegue ter de retorno o equivalente a 100 reais líquidos na sua mão por mês. Cíntia, que legal, que bacana. Quanto mais eu tiver, mais retorno eu vou conseguir produzir. Deixa eu mostrar aqui, eu peguei os meses de janeiro, fevereiro e março, para que vocês possam ter uma ideia aqui do impacto no mês a mês. Espera aí. Deixa eu cortar aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, como funcionaria isso lá no mês de janeiro? Então, eu tenho 13 mil. No primeiro dia aqui, foi feriado, não rendeu nada. No segundo dia, na terça, já rendeu 5,58. Ou seja, essa pessoa já está recebendo aqui por dia o equivalente a mais de 5 reais. 13,13 aqui, a taxa de juros acumulada. No final, sábado e domingo, não vai render. E lá no final do primeiro mês, eu vou ter de retorno 123 reais. Ou seja, eu comecei com 13,296. Vou terminar com 13,419. No segundo mês, percebe que aqui a gente tem, deixa eu ver... 22 dias úteis. No segundo mês, fevereiro, né? Agora, carnaval, feriado aqui, bancário. Então, quantos dias úteis? A gente já vai ter menos, tem 19. Então, está rendendo aqui, está rendendo aqui, todos os dias. Quanto que só esse mês rendeu? 107. Acumulado, saí de 3,419 para 13,526. Vamos projetar aqui março. Quanto que eu vou ter de retorno? Percebe que quanto vai passando o mês aqui, eu vou ter aumentando. Era 5,58, agora é 5,68. Porque eu tenho mais dinheiro, é o famoso juros compostos. Ou seja, nesse caso aqui, ao final do mês, eu vou ter 13,640. Esse mês vai ter rendido 113. Então, no total, vou ter isso. Mas, Cíntia, se eu já quiser utilizar esse montante, como vai ficar? Aí, eu trouxe aqui para a gente observar. Rendeu janeiro, todos os meses. E lá em fevereiro, eu resolvi resgatar o meu primeiro 100 reais. Então, resgatei 117, paguei o imposto, fiquei líquido na minha conta, 100 reais. E aí, eu vou ter o rendimento até o final. Quanto vai ter acumulado de retorno aqui em fevereiro? 112. Não deu os 100 reais lá certinho, atualizado pelo imposto. Porém, eu já tenho aqui que esperar um dia a mais por conta dos dias úteis. Lá em março, eu vou fazer o meu resgate aqui na segunda-feira dos meus 117. Vou retomar aqui meus juros e vou fechar aqui com 106. Ou seja, no final, resgatando todos os meses já aqui os meus 100 reais, né? Para gastar como eu defini, eu vou ter de acumulado, né? O que eu investi e mais um pouquinho dos juros que eu já vou começar a tirar no mês de abril. No total, vai ter rendido 341 reais esses três meses. Naquela modalidade que eu ainda não resgatei os 100 reais, vai ter rendido 344. Ou seja, uma diferença de quase 1%. 0,84%. Isso que a gente está desenhando aqui um cenário, né? De resgate de 100 reais. Qual é a observação e orientação, principalmente quando eu estou na modalidade de construção dessa reserva? Que eu não utilize esses juros. Que eu deixe ele indo acumular, que ele vai ampliar, que ele vai crescer. Para que lá na frente, eu possa sim usufruir desse montante. Vou trazer mais uma outra simulação que eu acho que é importante para vocês entenderem toda essa lógica. Que vai facilitar muito o entendimento. Então, vamos pensar assim, Tia. Legal, vai render isso tudo. Então, quando eu quiser já ter um retorno de 200, quanto que eu vou ter de montante? De 13, 296. Eu vou precisar dobro? 26 mil. Percebe? Então, se eu quero ter mais retorno, eu vou ter mais valores investidos. E esses 100 reais que está me rendendo todo mês, vai me ajudar nessa construção. Tudo bem? Vou voltar aqui nos 100 reais. Aqui, qual é o nosso desejo e vontade? Aqui, em paralelo ao meu trabalho, ao meu empreender, eu vou construir uma reserva que não vai depender desse meu trabalho, desse meu empreender. E quanto mais tempo eu for tendo dessa construção, maiores serão os resultados. Vamos entender agora, como que eu chego nesses 13 mil desse exemplo, né? Cintia, hoje eu tenho zero, não tenho nada e quero fazer essa construção. Então, a gente vai colocar aqui, ó, quanto tempo vai demorar, pensando no mesmo cenário, uma taxa de juros de 11,15 ao mês 0,88, preciso de 13,296. Quanto que eu preciso guardar aqui? Vamos pensar que eu vou conseguir todo mês guardar 100 reais. Então, já que eu quero ter um retorno de 100, eu vou começar a guardar 100 reais todos os meses. Em quanto tempo eu vou conseguir essa movimentação? Nesse nosso caso, a gente vai conseguir em 88 meses o equivalente a 7 anos. E aí você pode pensar, Cintia, é muito tempo para eu conseguir ter esse montante 7 anos? Você consegue guardar um pouco mais? Ah, Cintia, então em vez de 100, eu acho que eu consigo 200. Opa, já para 4 anos. Nossa, Cintia, 4 anos é uma forma da gente construir. Comece com o que você tem hoje. Comece com a sua construção. Nesse tempo, a pessoa guardando 200 reais todos os meses, Ela vai ter colocado 10,6 centos. E o juro já vai ter trabalhado para ela com uma diferença ali. Deixa eu trazer um exemplo. Quando eu comecei a investir, lá atrás, eu guardava primeiro na poupança, que não tinha esse retorno diário. E eu tinha o desejo de adquirir um carro. Lá em 2009, que eu comprei o meu primeiro carro. Primeiro e único. E eu guardei durante 4 anos para ter o valor para a aquisição do carro. E o juros me ajudou. Em paralelo a isso, eu trabalhava numa empresa Que tinha como característica oferecer para os colaboradores Uma previdência privada. E você escolhia quanto você ia contribuir ali do seu salário todos os meses. Na época, eu escolhi contribuir com o mínimo, né? Até porque eu recebia um salário. E eu contribuí com 5%. Então, todos os meses, já saía da minha conta. Então, eu nem via isso direto para essa previdência. Eu fiquei nessa empresa 5 anos. Quando eu saí, eu precisei resgatar o saldo, porque não poderia continuar. E ao resgatar esse saldo, eu tinha praticamente o equivalente a esse montante aqui. 13, 14, 15 mil reais. Então, olha que interessante. O tempo vai passar. A vida vai passar. E quando você precisar, quando você for utilizar, for usufruir, Você tem essa reserva que você construiu. Então, comece da forma que você pode hoje. É 100 reais que você pode hoje? Começa com 100 reais. É 30 reais? Começa com 30. Esse mês, eu vou receber 13º. Guarda um pouco mais o 13º. Eu vou fazer uma renda extra. Guarda a renda extra. Percebe? Então, aqui a título de exemplo, eu guardava todos os meses. Continuo guardando. E 13º também, canalizava. Porque o meu desejo de realização de conquista era mais forte. E quando eu via que o dinheiro, mesmo ali no seu pouco, estava trabalhando por mim, a sensação é muito legal, muito bacana. Então, comecem com o que vocês têm hoje e da forma que vocês conseguem hoje. E deixem os juros trabalharem para vocês. Lá na frente, quando você tiver, nossa, Cintia, agora eu quero ter uma renda de mil reais, sem depender do meu trabalho. Quanto eu preciso? Lá na frente, você vai precisar de 132 mil reais. Eu quero uma renda, agora, Cintia, já está melhorando as coisas. Já tenho 130. Eu quero agora, porque o meu padrão de vida é 2 mil. Então, eu estou prestado de 165. Ou seja, eu vou construir o meu cenário de padrão de vida hoje, que o meu padrão é 2, 3, 4 mil reais. Começo com 100. Cheguei lá no 100, aumento. Agora vou para 200, vou para 300. Até o momento que eu vou falar assim, estou independente financeiramente. Perfeito? Combinado? Entenderam? Gostaram? Então, espero que, de alguma forma, esse vídeo possa contribuir na construção da sua reserva, da sua renda passiva. Que você comece, que seja com seus 100 reais. Comece, se você já tiver 13 mil reais, aí já destina uma parte para a sua reserva estratégica, e a outra para essa construção da renda passiva. Não dependa apenas do INSS. Construa também, em paralelo, a sua estratégia de aposentadoria. Perfeito? E, óbvio, você começando, criando o hábito, você vai visualizar e enxergar outros produtos financeiros também que vão ajudar nessa estratégia, nessa movimentação. Se você gostou desse tipo de vídeo, coloca aqui nos comentários ou ainda sugestão de conteúdos que a gente pode trazer e explicar para vocês e, de alguma forma, facilitar este universo dos investimentos e da educação financeira. Beijo para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.